Alguém mais que querem falar? António? Claro, claro. Bom, temos aqui um amigo nosso, António Galovar, a quem vou pedir também para falar um pouco. Então, muito boa tarde a todos. É um orgulho muito grande estar aqui e ver aqui tanta gente que nós, quando lidamos com redes sociais, temos sempre algum receio, que as pessoas cliquem em gosto e vou, e depois não venham, mas ver esta praça tão bem composta deixa-me extremamente feliz. Como disse o nosso amigo Luís, pessoas que não se conhecem e que se conhecem no etéreo e que fazem uma convergência de interesses e de bondades e dão neste resultado. e esta situação que nós temos, que está aqui nas minhas costas, é realmente das coisas que mais, de certa forma, me indignou ver ao ponto de que isto chegou. E é momento de dizer, basta, temos que arranjar uma solução, façamos o que façamos, mas temos que arranjar uma solução. E era essencialmente o que eu vos queria dizer. Pronto, agora, como de todas, eu tenho o raro privilégio de falar para todas, para tantas das pessoas, depois de tanto apoio que sentimos, do calor humano que se sente, as mensagens que trocamos, os telefonemas que fazemos, sabemos que realmente há sentimentos que são transbordantes, há sentimentos que correm e que tem que haver uma solução. E é nessa base que cada um de vocês está aqui, é procurar essa solução. Essa solução que é reconstruarmos a casa. Eu sei que estamos em crise, eu sei que o país está mal, sei que há muita dificuldade e que as pessoas estão a viver momentos terríveis, mas há dinheiro para uma coisa, tem que aparecer para a outra. Há fundos que não podem ser descrediçados, há fundos que não podem ser descrediçados e então esta é uma causa nobre. Por falar em causa nobre, eu pensei em dizer-vos umas palavras um pouco diferentes. Há galovar, senão também não fazia sentido eu estar aqui. E então eu vou-vos ler aqui umas coisas há galovar. Há memória excelsa de Aristides de Sousa Mendes. Estava-se em plena a Grande Guerra Mundial, hordas de refugiados chegavam aos milhares, acoçados e encurralados pelas tropas alemãs que tomavam de assalto a Europa. Aristides de Sousa Mendes destaca-se dentro dos seus pares pela sua visão humanista que caracterizou a sua conduta, agindo de forma altruísta, guiado pelos seus valores cristãos, assumindo a retura ao recusar a catar ordens expressas de Lisboa, passando-o a emitir vistos de entrada em Portugal indiscriminadamente contra a vontade de Salazar, num ato que lhe custou a carreira, a fortuna e o conduziu à miséria. Emitiu, como sabem, mais de 30 mil vistos, concedeu-os a todos os que lhe bateram à porta em Bordeus, salvando-os da morte certa nos campos de concentração, onde havia sido montada uma máquina de extermínio em grande escala. Auxuíte-se, a par de outros campos, é bem o exemplo do que foram. Há algo que a humanidade jamais deveria esquecer, que realmente aconteceu. É que aconteceu mesmo. Embora neguem. O que foi o holocausto nazi, onde morreram mais de 6 milhões de seres humanos, desprotegidos pela sorte, sobretudo judeus. Seres humanos a quem outras nações recusaram conceder vistos de entrada. E a pergunta que subsiste desde então, será porventura sempre inocente. Porquê? Porquê que isto aconteceu? A resposta parece óbvia. Mas, na verdade, essa atitude veio contribuir, de uma forma clara e inequívoca, para justificar o injustificável. Ninguém os quer. As outras nações fecharam as portas, ninguém os quer. E veio dar mais força ao extermínio que os nazistas haviam encetado, numa depuração sem precedentes, ao êxito da imparitada alemã, ao verem países terceiros a fecharem fronteiras, ajudando-o a cortar linhas de fuga, encurralando ciganos, judeus, dissidentes políticos, homossexuais, indigentes, apátridas, ou simplesmente gente com algum tipo de deficiência física ou mental. Não me admira, por isso, que Salazar tremece-se de medo perante o avanço avassalador dos tanques alemães, temendo represálias, temendo que invadissem o país por estar a ajudar essas pessoas e, com essa ação permissiva, ir contra os altos designios de Adolf Hitler. Porém, o nosso cónsul estava lá, o homem certo, no lugar e momento certo, e fez o que poucos de nós teríamos tido coragem para o fazer, deixando-se guiar unicamente pelo seu coração, tornando-se num admirável herói e motivo de orgulho, sendo por isso de alimentar justiça que a sua memória permaneça bem-viva entre nós, sendo um orgulho para todos... Peço perdão. Sendo um orgulho para este país, para todos os portugueses, ter assim um filho. Desde sempre foi uma figura inspiradora que me motivou e a quem presto aqui a minha singela homenagem e o meu obrigado. Graças a ele, muitos foram os que tiveram uma segunda oportunidade nas suas vidas. Para terminar, uma palavra de agradecimento a todos que se encontram aqui. E são muitos, e eu já sabia que iam ser muitos, aos que colaboraram na realização deste evento nomeadamente ao amigo António Moncada de Sousa Mendes, ao Francisco Moncada de Sousa Mendes, ao entusiasmo do Luís Silva, ao entusiasmo do Luís Silva, que veio propositadamente de Inglaterra. E isso é um facto que não tem preço. Ter um amigo que vem expressamente de Inglaterra para estar aqui hoje é algo que a mim me transcende. A amiga Josefa Reis que tratou da imagem e da divulgação, fez um trabalho notável, fez uns desdobráveis fantásticos, estão a ser distribuídos aí e que vai fazer com que nós possamos levar para nossas casas um papel alusivo a este ato que estamos aqui todos. Daí, o meu muito obrigado também à Josefa Reis. E, claro, à amiga Paula Martins, aqui, aqui é o meu, acabou a direita, dando voz e a cara já estou a terminar e nos apoiou muito no terreno e muitos foram anonimamente os que nos ajudaram. Obrigada, Ângela Tomás, pela ideia de estarmos aqui, de termos o cordão humano. Ao Sérgio Caldeira, que penso que não bem, que está em Lisboa, mas que também é um amigo da causa. Ao amigo João Pedro Tavares, que deve estar por aí, que deve não ouvir. Ah, o bem haja, porque tem-nos ajudado imenso. Ao Sr. Presidente da Junta, ao Sr. Comandante dos Bombeiros, que também prontamente disse sim, que nos ajudaria. Ao Comandante da GNR, ao Dr. Hermínio Marques, e, por fim, uma palavra especial também ao nosso verdadeiro Presidente, ao Dr. Jorge Sampaio, que não está cá, mas que tem sido um belo importante, um esteio importante e que tem apoiado e apoiado em boas causas. Daí, o meu muito obrigado também ao Dr. Jorge Sampaio pelo seu apoio. E também a Frei Fernando Ventura, que é, afinal, apenas e só um conterrâneo nosso, que estamos lá mais em cima, junto ali a Matozinhos, que ele é da Ciudadora, e que tem uma forte ligação à família Sousa Mendes e, claro, e pediu, inclusive, para dar um abraço e vou fazer do abraço do Frei Fernando Ventura, aqui ao António Boncada, que está aqui ao lado. Um abraço de todos e um bem-haja. Está a terminar. É que se não... Obrigado a todos e bem-haja. E já agora reconstruam isto. A Dra. Celeste Amaro trouxe-nos ótimas notícias. Um bem-haja. E ao Sr. Presidente da Câmara aqui de Carregal de Sal, o meu muito obrigado em nome de todos. E vamos reconstruir isto. O Dr. Luís Fidal, que também já ouvi ali, também vai colaborar nisso e vai ajudar nisso. E eu estou convencido que a próxima vez que viermos aqui vai ser para um ato mais alegre. Vamos inaugurar estas portas, vamos abrir estas portas e vamos dar, finalmente, espaço ao Museu, à Casa da Humanidade, fazer com que Cabanas tenha aqui um espaço fantástico, carregado de história, que possa ser o orgulho de todos os portugueses, dos cabanenses, de Carregal de Sal, de toda esta gente aqui assim. Eu acho que é um crime de um crime sem perdão deixarmos um monumento destes com uma carga simbólica, com um exemplo que Aristides de Sal, de Jesus Amenses deu à nação portuguesa e a todo mundo e ver este homem que é mais, é muito mais, tem mais admiradores no estrangeiro do que em Portugal, dói-me muito, dói-me muito, por isso eu não me calo, por isso estes dois ou três meses se eu não me calei e se isto não andar, vamos.